Algumas vezes com o Luciano Duvalli, que ele me chamou de Afonso, já foi na corrida inteira. Meu tio e meu primo, que faziam lá. Ele é correnteira, me chamou de Afonso. Aí ele acho que foi descobrir que eu era o Felipe depois das duas corridas. Então falou assim, escuta, a gente precisa... Era o CG, exatamente. Era o CG, ele falou... Ele falou, ó, a gente precisa do cara direto. Contratar. É, precisamos contratar, não sei o quê. E daí ele que me deu a força. Pra daí eu virei contratado, assim. O Luciano, por exemplo, começou a me chamar de Felipe direto. Mas já acertou o seu nome. Agora é Felipe. E o Luciano, não. E daí eu não sei se eu não chamar de... Moral, hein? Moral, você é todo novo. Aí pode falar. É pra poucos, hein? O Luciano, quando eu entrei, que ele me chamou de Afonso, ele tava numa fase muito ruim. Ele tava tomando os remédios, tava meio depressivo. Aí depois eu viajei muito. Em Indianápolis fizemos um monte. A gente fazia a pré-temporada, ia pra São Petersburgo. E assim, foi um cara excepcional. Foi um segundo pai, no sentido de... Peguei o jeitão dele. E aí...